Assunto não é declarado se vice-chefe bancada CNRT, deputado Patricio Fernandes Bajemen e recinto o parlamento, sexta semana não. Deputado de oposição não é até tem, governo oferece a cesta básica, não é pela qualidade. Lá dignifica o povo no beneficiário e distribuição na empresa se não fornece do que o povo raci. Lá entre esse povo, ele considera o povo como um animal, política, não é? Também não há quantidade de tarefas, não há tantos fatos, não há tantos fatos, não há tantos fatos, não há tantos fatos. Não há tantos fatos de recuperação econômica, não há tantos fatos para o povo. A política favorece o povo, a política favorece o grupo, o interesse partido, o interesse grupo. A política favorece o grupo, o interesse grupo, o interesse grupo. Além de Chefe Banca da PD, António da Consensão Calohan Most, reforça que a política se está básica a dignificar o povo, também o governo do governo antes de continuar. O deputado bancado apoio governo PLP, Sabino Soares Guntor, sugerido o oitavo governo, atu buka maneira apoio selu do que continua a política sexta básica nebe beneficia liu Grupo Balung. A cesta básica nebe problemático. Também é que as ações rumas, depois de protestos rumas, o que vai ter a sociedade que tem a pobre, nesse sentido de encatar que o governo não vai ter o governo para quem que rádia. E a quarta semana, a comunidade identifica a ihan balung, fogo no dodog, bem que o governo distribui a ihan sexta básica e a suco com o Moro, município de Lê. Mas que no oitavo governo aloca o Sanquase tocon atos hito, onde financia a política sexta básica refere. Fatima Pereira, Eleu Gayo, Jemen. Tchau, tchau. Obrigado.